É sempre agradável fazer esse intercâmbio entre Açores e as nossas comunidades no estrangeiro e o que os canais, a função de alguns é fazer esse intercâmbio que é gratificante e muito bom. Vira a Santa Maria, vira também São Miguel, vira o Ilha Terceira, vira alto pico tão belo, Vira das ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas torna a virar, quero ver as ilhas todas dançar. Vira das ilhas todas dançar. Vira das ilhas, vamos ficar de cinta. Merca ou canadá? 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 Este ano tem vindo muita gente para nadar. Eu tenho o primeiro navio de canadá, a vida amém. O que é o que eu tenho que dizer é o que eu tenho que dizer é o que eu tenho que dizer. Tá bom? Um beijinho para todos, para a minha família toda. Quem é? Estou também lá fora. Quem é? uns meus dois filhos, Pau e Deli, a minha neta Juliana, a minha linda, os meus sobrinhos, pela linda titia, e do fábado. Um abraço para os meus filhos e para a minha filha. E os meus irmãos saem daqui e toda a minha filha. E já saem de Baradão. Valeu a pena vir cá este ano? Com certeza. Me dá muitos anos sem vir cá. Eu tenho estado cá e lá. Os selvagens obrigam a vir cá. Certo. Muito obrigado. 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 Eu amo vocês. Eu amo vocês também.